Gabarito. Na segunda-feira a gente disponibiliza o caderno e já disponibiliza o gabarito também para que eles possam fazer suas conferências, né? E o resultado é uma previsão, né? A gente não pode garantir porque a gente tem muito cuidado na apuração desse resultado, na correção das das redações, enfim, a correção dupla, são vários procedimentos que a gente utiliza. Então a previsão é que saia na sexta, seguinte a prova, pode acontecer e não é nada demais, tá pessoal? De sair no sábado ou na segunda, a nossa equipe trabalha de forma incansável para liberar esse resultado que a gente sabe que a expectativa é grande.